Sigo aqui em São Paulo em tratamento. Com fé, já proclamei que recebi uma palavra de cura. Hoje eu falei com a nossa vice-prefeita, que está indo a Brasília. Iniciei esta semana conversando com os nossos secretários, todos afinados com Sheila. A minha confiança que faremos um grande governo. Continuo agradecendo as orações nesta segunda-feira. Portanto, agradeço a Conquista. Conquista se levantou, me apoiando, e eu sinto isso. Deus proverá, não tenho nenhuma dúvida. Quero abençoar a todos, agradecer a Deus por este momento difícil. É uma doença onde nós sabemos que precisamos ter paciência, demora a recuperação. Mas estou me recuperando, estou confiante em Deus, e logo nós estaremos aí. Um grande abraço.